Olha só, a gente vai agora pra aquele quadro corpo e movimento, porque também não adianta só se alimentar de forma saudável, né? Tem que fazer uma atividade física. E o Gabriel vai passar pra você algumas séries pra você fazer aí na sua casa, vai trabalhar bumbum, pernas, membros inferiores. Porque, ó, o verão tá chegando e depois não é nada pra ontem, né? Comece agora. Vamos ver? Boa tarde, Gabriel. Corpo e movimento. Oferecimento Clínica Sampo. Cirurgia plástica e odontologia estética. E cardiovida. A sua saúde é a nossa prioridade. Em Presidente Prudente. Boa tarde, Maíta. Meu nome é Gabriel Tardivo. Hoje eu vou passar pra vocês aí de casa, treino para membros inferiores. Pra deixar mais torneado os grupos musculares da coxa e do bumbum. Vou iniciar o aquecimento agora com as meninas. Vamos iniciar agora com o polichinelo. Pós-polichinelo, em seguida, vamos começar com o abdominal remador. Pós-abdominal, vamos iniciar agora com o agachamento com salto. Lembrando que isso é tudo em seguida do oco, tá, galera? Último exercício do aquecimento, agora vamos para a prancha ventral. Vamos lá, meninas. Trinta segundinhos só, fortalecendo a região do abdômen e lombar. Depois você retorna lá pro início, do polichinelo. São três séries dessas. Elas aqueceram, agora a gente vai iniciar a parte principal, o treino. Vamos começar com a elevação pélvica. Isso é pra trabalhar o glúteo. O pessoal que tá aí de casa é o bumbum, tá, gente? Conforme vai ficando fácil, a gente pode dificultar um pouco com isometria. Sobe, segura lá 20 segundinhos. Conta até 20. Desce, faz outro movimento. Segura mais 20 segundinhos. Segundo exercício agora, agachamento livre. Pra você que tá aí em casa aí, a gente pode tá usando uma cadeira, tá? Como apoio. Agachou, amplitude total, desce lá embaixo. Sem descolar o calcanhar do chão. Pode aí tá fazendo 20 repetições, tá, galera? Pra dificultar, a gente vai lá descer. Segura a isometria, 20 segundinhos. Conta até 20, volta o movimento. Desce de novo. Terceiro exercício agora, agachamento sumô. É quase igual agachamento livre. Só que a gente coloca um pezinho aí na frente. A galera de casa aí pode tá usando um saco de arroz pra dar uma dificultada aí na carga. Amplitude total, gente. Trecendo bem, sem tirar o tornozelo do chão. Coluna reta, nunca jogando o tronco muito pra frente. Dá pra gente dificultar mais um pouco. Fazer a isometria lá embaixo. Segura, 20 segundinhos. Isso. Último exercício agora, agachamento com deslocamento lateral. A gente vai parar em azometria. 30 segundinhos lá. Segura. Deu os 30 segundinhos. A gente vai deslocar agora pro lado direito. Todo mundo. Isso. Pode contar aí oito passos. Segura mais 20 segundinhos. Agora pro lado esquerdo. Mais dois passos. Aí galera, esse foi o nosso treino. Para membros inferiores e glúteos. Espero que tenham gostado. Muito obrigado aí, Maita. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.